A nossa doutora acabou de chegar, prepare o coração porque é bate-papo do... É uma sexta-feira daquelas, vai esperar do dia dos loves, ô coisa boa! Hello! Ela chegou! Doutora Lorena Baldotto, seja bem-vinda à live do Bom Fim. Tá me vendo bem, me ouvindo bem, tudo certinho? Tudo certinho, vocês estão me ouvindo bem aí também? Tudo bem? Maravilhosamente bem, tudo perfeito. Enquanto ela vai se endiretando ali, eu vou apresentar a minha convidada pra lá de especial dessa noite. Hoje a live do Bom Fim irá mergulhar pelos mitos e verdades do mundo do sexo. A convidada especial dessa noite é ginecologista e sexóloga, com muita experiência em cirurgia e estética íntima. Tem também uma coluna sobre sexo e saúde no jornal A Tribuna da Rede SBT do Espírito Santo. E também faz parte da programação da nossa TV Carioca, falando sobre esse assunto que é um tabu em várias famílias. Hoje é dia de consulta gratuita, com ela que entende muito, muito do assunto. Senhoras e senhores, hoje comigo, a minha, a sua, a nossa, doutora Lorena Baldotto. Seja bem-vinda! Ai, que coisa maravilhosa! Obrigada! Agora é oficial, agora vamos lá. TV Carioca já tá na área também. Já vi eles aqui, o pessoal da TV Carioca. Eu estou lá segundas e terças de manhã. Coisa boa! A gente vai falar muito sobre a nossa programação também, mas a pergunta que eu coloquei de cara. Doutora Lorena Baldotto, por que falar de sexo ainda é um tabu nas principais famílias? Por que quando o menino, a menina pergunta sobre sexo, rola aquele... Fala você, não. Você que conta. Por que isso? Olha, eu começo essa pergunta, Bomfim, falando assim, como é que foi pra você essa experiência? Por quê? Meu pai é ginecolagista, tá? Meu pai é ginecolagista. E mesmo assim, o assunto era velado. Eu acredito que isso aconteceu, e isso vem acontecendo por uma falta de conhecimento mesmo. Tipo assim, como que eu falo isso pra essa pessoa, pra esse jovem, pra essa criança, né? Como que eu introduzo esse assunto, que é um tabu que já vem sendo passado, sabe? E eu vejo muito isso, assim, nas perguntas que eu recebo lá no Instagram, eu vejo muito isso nas perguntas que eu recebo lá no consultório, porque é um tabu. E uma coisa que eu sempre falo, é que quem malda, quem coloca maldade nas coisas, é o adulto. A criança, ela não sabe muito bem o que que tá acontecendo, pra onde que tá ventando, o que que eu... né? Como que a coisa acontece. E a gente tem uma visão muito distorcida em relação à sexualidade. Ela pode ser vista de uma forma muito bonita, só que a gente vende a ideia de que tem que ser aquela coisa taxativa, de que tem que ser aquela putaria toda, e não necessariamente precisa ser exatamente isso, né? Sim, sim, sim. E aí entra a questão também... É muito mais complicado sobre relacionamento, né? Aí entra a questão família, e também entraria muito a questão religiosa, dependendo da vertente religiosa da família, isso torna-se ainda mais complicado pra falar pra menina e pro menino. Com certeza! Inclusive, e eu não falo que, tipo assim, a culpa é da religião. Não vou falar assim, olha, tem que sair da igreja. Não, gente. Mas querendo ou não, a forma como a gente é ensinado é muito opressora, principalmente pra mulher, né? A mulher, ela é criada de uma forma assim, não pode, não deve, é errado, é feio, é sujo, tira a mão daí, fecha as pernas, sinta que nem moça, cuidado, você vai ficar mal falado, né? Sim. Além disso, tem aquela questão da virgindade, que parece que você tem um seno de validade, né? Perdeu, já era. Sim. Né? Tem aquela situação que é bastante opressora também, que eu brinco que, geralmente, quem reforça essas questões na gente é a novela da Seis, que é uma novela de época, né? Aquela coisa de que tem que doer, tem que sangrar e tem que manchar o lençol de sangue. Parece que o negócio é um ritual do capiroto, né? Se não for assim, não valeu. Se não for assim, não valeu. Então, assim, você oprime, você acua essa pessoa desde sempre. E aí, quando ela vai se relacionar, causa trauma, causa tabu, causa medo, causa angústia, né? Eu atendo, como eu sou sexóloga também, a pessoa acha que sexóloga só fala putaria na internet. Não. A gente atende pessoas que têm dores, que têm problemas sexuais, que não conseguem se relacionar por traumas, né? Sim. E a maioria da culpa desses traumas é desses tabus. É da forma como a gente fala sobre sexo, é da forma como a gente entende o sexo, é da forma como a gente vivencia isso, né? É verdade, concordo plenamente. E o assunto é tão polêmico que quando eu coloquei a nossa fly e divulguei o que eu recebi de direct, vai ter perguntas, só que eu não quero que coloque o meu nome. É muito do tipo, igual a Laura Miller na época do Altais Horas. Meu amigo mandou perguntar, minha vizinha aqui perguntou. Até hoje, no consultório, as pessoas reagem dessa forma. Elas perguntam como se não fosse ela, fosse uma pergunta de alguém. Rola aquele olhar meio desconfiado. Olha, no consultório, é legal porque eu atendo, tipo assim, a minha consultória demora uma hora, uma hora e meia, porque a gente precisa entender muitas coisas da mente da pessoa, né? E como eu sou gineco também, eu faço a parte médica, metabólica, hormonal, funcional e tal. E aí, é engraçado, que quando o tabu está muito enraizado, ela vai perguntando, vai comendo pelas beiradas, e eu brinco que, tipo assim, a bomba sempre vem nos 45 do segundo tempo. Está terminando a consultória, não, doutora, deixa eu te contar uma coisa. Aí eu, ai, meu Deus do céu. Sempre aparece uma polêmica. E no consultório, é mais comum mulheres irem à sexóloga ou os homens? A mulherada se identifica mais ou os homens também? Ou não tem diferença na questão da busca pelo sexo? E não tem diferença? Você atende tanto faz? Olha, eu atendo tanto homens quanto mulheres, tá? Mas assim, como eu sou ginecologista, o meu público maior é feminino. Sim. Só que são duas dores diferentes. Por exemplo, o homem, o homem tem muito mais problema sexual do que a mulher. A gente acha... Atenção, a marada que está na live. Não falam, mas é os que mais estão problemáticos. São, são os que mais têm problema, porque às vezes, está ali numa relação, ou quando atendo casal, ou quando atendo sozinho, tem muita angústia. A gente tem uma... um histórico de anos sendo oprimida, mas ao mesmo tempo, da mesma forma que nós temos muitos tabus, os homens também têm muitos tabus, né? Sim. De medos, de inseguranças, de performance, né? A maioria das queixas do homem são relacionadas a uma coisa que a gente chama de ansiedade de desempenho, né? Por quê? Porque a sociedade vende o que você tem sempre que está pronto, disposto e funcionar, né? Tem que estar lá pronto a todo momento. E aí, não funciona uma vez, aconteceu a tragédia, né? E aí, isso causa. Então, ejaculação precoce, disfunção erétil, são muito comuns, e tem acontecido em cada vez mais homens jovens. É um tabu, doutora, o tamanho do órgão para o homem ainda é um tabu? Com certeza, com certeza, essa insegurança incomoda bastante e tal. Então, tem queixa dos dois lados. No aspecto feminino, o que é que eu mais trabalho? Dificuldade de ter orgasmo. Sim. Que, inclusive, é uma das coisas que eu tenho curso online específico para isso, né? Orgasmo com penetração. Libido, né? Que aí abrange várias outras formas. Dor na relação, que é uma coisa que eu atendo bastante, né? As pessoas que têm dor, que têm dificuldade, que está muito relacionada com esses tabus. Casos de traumas na infância, né? Porque, infelizmente, isso é mais comum do que as pessoas imaginam, tá? A gente vê muito na mídia, a gente fica chocado, mas existe muito isso e é velado e as pessoas não falam sobre isso. Bem, eu recebi uma pergunta aqui que eu já estou extremamente curioso. E, doutora, a galera que pergunta com a cara dura, eu tenho que fazer. Guilherme, Underline Freitas. O plugue anal serve como relaxante para facilitar a penetração pelo ânus? Pergunta de Guilherme, Underline Freitas. Corajoso, hein? Nome sobre nome. O plugue, ele é bastante interessante e ele, na verdade, na verdade, não é que eu tenho que usar o plugue ou eu não preciso. A questão da parte do sexo anal é estar com uma lubrificação boa e ter calma, e ter calma. Por que o plugue ajuda? Porque o plugue, ele está ali mantendo o sphincter aberto por um tempinho maior. ele vai fazer a função do pênis que tem que entrar de uma forma um pouco mais lenta, né? Porque vocês também assistem esses filmes pornô? Esse povo que não tem dó, né? Vocês querem evitar aquilo ali, gente? O que eu já vi de lesão? O que eu já vi de lesão? Oi? A gente fala assim, nossa, que habilidade, né? Não dá, gente. Tem que ter calma. inclusive tem uma parte tanto na consulta quanto no curso eu ensino algumas técnicas. Porque o povo é tão betolado que acha que tem que ser igual o orgasmo é um exorcismo, né? Praticamente. Então, a pessoa acha que aquilo ali é normal, gente, aquilo é um filme. E aquilo também é a causa de muitos tabus que a gente tem, tá? Relacionados ao sexo. Imagino. Eu recebi uma pergunta da Lu Maia 28. Doutora, a menopausa é um problema na sexualidade? A menopausa é um problema na sexualidade. Porque o que acontece? Nesse período, a gente tem uma baixa hormonal. Cai estrogênio, cai progesterona. E aí, é muito comum a mulher ter um ressecamento vaginal. e aí, dói na relação. Além disso, como caem os hormônios, a libido tende a dar uma diminuída. Ela pode aumentar no início porque a gente tem uma transição de uma fase progesterônica primeiro para depois uma queda. mas ela tende a dar uma baixa hormonal. Então, a pessoa perde disposição, fica mais cansada, fica mais sonolenta e perde a lubrificação. Aí, perdeu a lubrificação, aquela vagina ela não estica mais tanto quanto antes. E aí, a gente precisa tratar isso com reposição hormonal. Quando a pessoa não pode usar reposição hormonal, a gente pode fazer uma aplicação de laser dentro do canal. igual faz no rosto para melhorar a pele, pode ser feito dentro da vagina para poder melhorar essa elasticidade. Por quê? Porque essa perda faz perder a elasticidade, né? Sim, sim, sim. Boa pergunta, Lumaia28. Vamos lá. Bom Fim separou 10 mitos e verdades do mundo do sexo, tá? E é claro, você pode falar verdade, é mito e quiser explicar um pouquinho, mas são 10. Aí, a gente vai com calma aí, galera, nas perguntas também, para dar tempo. Primeiro, a mulher pode engravidar durante o ciclo menstrual? Eu acho que todo mundo já te perguntou isso, mas isso é verdade ou é mentira? Olha, isso depende do ciclo menstrual, tá? Se a pessoa tiver um ciclo mais regular, é mais complicado, é mais difícil a pessoa menstruar no ciclo menstrual. Lembrando que nós estamos falando de um ciclo menstrual normal, no qual a pessoa não está tomando o anticoncepcional. Por quê? Por quê? Uma coisa muito importante que eu vou falar aqui agora, tira as crianças da sala, tira essas crianças, bota tudo para pegar água. Vocês vão descobrir o Brasil agora. O sangramento da menstruação do anticoncepcional é um sangramento falso. Ele é feito para você achar que você está menstruando. Ele não é um sangramento verdadeiro. Você não está menstruando, ele é um sangramento de privação. Então, quando você sangra naquele período, você está sangrando porque você parou de tomar o hormônio. Então, se você esqueceu o anticoncepcional no final da cartela ou no início da cartela, você corre mais risco. E aí, nesse período, existe um risco maior. Agora, se você tem um ciclo normal, menstrua todo mês, que a gente não toma anticoncepcional, o risco de você engravidar na menstruação é menor porque é a fase que você não está ovulando. O risco maior é no meio do ciclo, que é quando você tem um muco vaginal parecendo uma gelinha, parecendo uma clara de ovo, ali é o período que você está mais fértil. Respondido. E nós vamos lá. Segundo questionamento. Masturbação faz bem? É saudável? Conta para a gente. tudo que é em excesso pode fazer mal. Então, masturbação é saudável? É muito saudável. Tanto para o homem quanto para a mulher. Para a mulher, a gente acaba falando um pouco mais, incentivando um pouco mais, porque a mulher, ela não está acostumada a se tocar. É um tabu muito grande falar de masturbação. Né? Sim. Por todos aqueles medos, aqueles bloqueios que a gente teve desde pequena. Só que, quando eu estou em excesso, e aí a gente vê muito mais isso no público masculino, Sim. A gente precisa orientar que esse excesso pode fazer mal. E quando que ele vai fazer mal? Quando ele está atrapalhando o seu relacionamento, quando ele está atrapalhando você de render no trabalho. Tem gente viciada em pornografia, né? Existe esse vício em pornografia. Porque são coisas que excitam muito o cérebro e vão causando uma certa dependência. Então, nesses casos, a masturbação é prejudicial. Agora, quando eu estou me conhecendo, quando eu estou estressada, quando eu quero relaxar, quando eu estou de boa lá comigo mesma, é ótimo. Sim. A gente incentiva você a fazer. Respondido. Vamos lá. É possível ter relações sexuais durante toda a gravidez? É possível e é saudável. Nós recomendamos. A gente só orienta não ter relação se você estiver sangrando, se você estiver com cólica, se você estiver com a bolsa rota no meio da gestação, né? A gente orienta você não ter relação. Mas, fora isso, a gente incentiva. Até porque existe uma variação hormonal da gestante que pode, em alguns casos, aumentar. é muito comum no segundo trimestre que é no meio da gestação, vocês terem mais libido e mais sonhos eróticos porque existe um pico de progesterona nessa fase. E aí, a gente orienta. E existem também alguns estudos que falam que alterações de humor, como que eu levo a gestação, tudo que acontece com a gestação influencia para a criança no futuro e para a outra. E aí, por exemplo, vamos lá, estou numa relação, estou tendo prazer, o que eu estou levando ali para o bebê? Hormônios de prazer, de felicidade. Então, isso, teoricamente, vai ser mais benéfico do que maléfico para o seu bebê. E outra coisa importante, gente, não machuca a criança, tá? A relação acontece dentro da vagina e o bebê está dentro do útero. São locais separados. Isso aí. E você acabou de responder uma outra perguntinha que o Bonfim já tinha separado, que é a gravidez aumenta a libido da mulher? Aumenta. Em alguns casos, aumenta. Em alguns casos, diminui. Fisiologicamente, aumenta no segundo trimestre, que é o meio da gestação, tá? Mas ela pode diminuir no início, que é quando a gestação está mais sensível e é quando você está muito enjoada. e ela pode diminuir no final, que é quando você está cansada e você está da sono, gente. No final da gestação, você só quer dormir. Então, você não está tão disposta, assim. A disposição costuma vir no segundo trimestre, no segundo trimestre. É o meio da gestação, né? Boa! Vamos lá! Prender a ejaculação causa dor nos testículos. Ó, quem te contou isso tentou te enganar, queridinha. não cai nessa, não. Não cai nessa, não. Não entope. Não fica entupido, não vira pó, tá? Esses homens inventam cada coisa para enganar vocês, pelo amor de diabo. Vamos lá! Inclusive, eu gosto muito de... Eu tenho uma aula lá dentro da minha plataforma que eu ensino que eu ensino o homem a manter a ereção, né? Eu gosto muito de orientar algumas coisas desse sentido, porque a gente tem uma visão, como eu falei, muito distorcida em relação ao sexo. E eu gosto muito da visão mais taoísta, mais budista, até da parte tântrica da coisa, porque é muito superior a isso. E a gente sabe que se você consegue canalizar essa energia, se você aprende a controlar o seu orgasmo, é possível no homem conseguir até o orgasmo múltiplo, tá? É possível. E ele aprender a amplificar esse prazer. Então, existem técnicas para você prender, para você segurar, para você manter essa cuidado com não ejacular, mas, no caso, é não ejacular. E tem gente que fala que a gente que consegue distorcer, né? Dividir, tirar o orgasmo, separar o orgasmo da ejaculação, porque vocês fazem isso juntos, né? A maioria dos homens, orgasmo é a sensação e ejaculação é o movimento de saída. O pessoal do Tantra, eles falam que você consegue separar essas duas coisas com técnica, com exercício, com esses exercícios. E aí, você consegue canalizar essa energia para o momento que você está mais estressado. E isso, inclusive, é o que justifica, por exemplo, o jogador de futebol ficar em concentração e não poder ter relação, não poder... Ah, sim, sim, verdade. Isso porque aumenta força. Você fica com a testosterona mais alta, né? E esses exercícios, inclusive, ajudam naturalmente a gente a aumentar a testosterona do homem. Respondido. Coito interrompido, evita gravidez. Coito interrompido é ótimo para engravidar sem querer. O que eu... Olha, o que eu mais recebo é que... Gente, eu morro de rir. De vez em quando aparece lá na minha caixinha de perguntas assim, doutora, olha só, eu tenho que fazer um cálculo junto com a pessoa, né? Não, porque eu tive relação no dia tal, mas eu esqueci o remédio no dia X, e aí eu transei no dia tal, aí eu não sei o quê. Gente, primeiro, se transou, não estava usando camisinha, já está errada, né? E se não tomou anticoncepcional, se não tomou o anticoncepcional certo ainda, aí que não dá para te defender mesmo. Se você teve relação e teve penetração, aquele liquidozinho pré-rejaculatório que mela o pênis, ele já contém estermatozoide. Então, pode acontecer de você engravidar se você tiver relação dessa forma, tá? Então, cuidado com aquela história de que, opa, quando eu for sentir, opa, meto o pé, isso vai dar ruim, hein? Tá, é uma coisa, muitas vezes não controla não. Vai metade, Simbora! O uso de anticoncepcional diminui a libido? Ó, o que a gente vê na prática é que o anticoncepcional, ele não ajuda, ele não te ajuda, tá? Inclusive, ele te atrapalha a ganhar massa, ele te atrapalha a ganhar massa magra e TDP, né? Tem estudo relacionando isso. Mas oficialmente, se você for pegar em bula de remédio e tal, eles não relacionam o anticoncepcional com a libido baixa. E por que que a gente fala isso? Porque o anticoncepcional sozinho abaixar a libido, ninguém transaria. Teria um índice de libido baixa muito maior do que já tem, tá? mas ele a longo prazo por outras questões do relacionamento que é aquela rotina que acaba acontecendo que é conflito, né? Que é crenças que você vai tendo, questões que vão acontecendo na sua vida, você vai deixando pra lá, você vai enrolando e aí o anticoncepcional não vai te ajudar. Por quê? Porque ele vai manter o seu ciclo sempre com a mesma quantidade hormonal, você não vai sentir tanto aquele desespero. Mas tá tudo aqui na sua cabeça. Por quê? O que eu vejo muito na clínica Ah, doutora, parei o anticoncepcional minha libido voltou. Mas se você nunca teve a libido lá, aquelas coisas ou se você tá ali com muitos bloqueios na sua mente que a gente precisa desde trabalhar, você melhora três meses, depois volta. Depois você acostuma de novo e você vai lá te dando a justificativa de novo. Ah, não, deixa pra depois. Ah, não, amanhã eu vou. Ah, não, não sei o que lá. Entendeu? Sim, sim. A galera tá aqui comentando e participando. Vamos lá. A mulher fica mais larga após a primeira transa? Essa pergunta é sensacional. Essa pergunta é ótima. Eu costumo falar o seguinte, se mulher ficasse com a pepeca larga, né, depois do sexo, o pinto do homem tinha que afinar, na teoria, o que é isso? É apontador? Não faz sentido o negócio desse. Adorei apontador. Não faz o menor sentido, gente, uma coisa dessa. Por quê? Porque isso é muito opressor também, né? E tem a pessoa que fica reclamando e a mulher ela acaba se julgando. Tipo assim, nossa, o que ele vai achar de mim? Eu tô mais larga? Eu tô mais solta? Será que eu fiz com outra pessoa? Eu tenho paciente que fica muito constrangida quando isso acontece. Então, se a pessoa vier te acusar, apontar o dedo na sua cara, ao invés de você falar assim, é, pode ser isso ou pode ser que, no seu caso, tenha afinado ou tenha ficado mais fina. Porque, poxa, é muita sacanagem a pessoa vir te falar um negócio desse, né? Agora, e nem a falta de uso deixa mais fechada, tá? Mas o que que acontece? Na hora que você vai ter uma relação, se você tá nervosa, se você tá ansiosa, se você tá tensa ali com aquele momento, você trava musculatura, se você trava musculatura, você vai sentir dor, vai incomodar, não vai ser tão legal. Então, geralmente, o que que acontece de ficar mais larga ou de ficar mais fechada, é mais em relação à sua tensão, ao que que você tá projetando, ao seu grau de segurança naquela relação, do que em relação a isso. Salvo quando tem questões hormonais, pós-parto, envolvido, que aí realmente dá uma secada, mas também não afina, não. A vagina, gente, ela é um órgão elástico, passa uma cabeça desse tamanho, foi feira pra isso, pra passar uma cabeça na criança. Então, ela estica. Então, ela estica. Então, oficialmente, quem tem que se garantir é o homem e você, não. Entendeu? Respondido! Agora é uma, olha essa agora, com certeza, te perguntam isso a cada dois minutos. Atenção, galera, aumenta o som e tira as crianças de perto, hein? Engolir o esperma faz mal? Olha lá o que a senhora vai responder. Olha, só, não temos uma resposta correta em relação a qualquer que é melhor, embora eu poste, tá? Eu só acho deselegante, mas... Pronto, falei. Mas... A gente cuspeu deselegante, né? Mas tudo bem. O que a gente observa aqui, as pessoas mais jovens, elas até estão usando mais camisinha do que as pessoas mais antigas. Sim. por uma questão cultural. A nossa geração não teve tanto essa cultura. Sim. Isso foi sendo introduzido aos poucos. Essa questão da bala com papel é... Eu escutei várias vezes, gente. A própria mulher, de tanto ouvir o homem, ela sente. Mas, oficialmente, pra mulher, se o homem tá de camisinha ou não, faz pouca diferença. se ela tem lubrificação boa, faz pouca diferença. Boa. Vamos lá. Fechando aqui os mitos e verdades, mais uma daquelas, mais umas últimas são sempre aquelas mais bombas, né? Sexo anal causa hemorróida? Olha, sexo anal não causa hemorróida, porque hemorróida é uma alteração vascular, mas ele pode causar algumas infecções e trauma se você fizer da forma errada. Como eu falei, se você exagerar, se você machucar, se você forçar, tá? Porque o ânus, ele é um músculo, ele é um esfinte. Que ele tá ali, e ele tá ali, tipo assim, travado 24 horas por dia. Então, ele é um músculo super tenso. Se você está forçando, esse músculo pode romper. Além disso, a mucosa do ânus, ela é mais fina que a mucosa da vagina. Ela não estica tanto. E ela tem muito mais bactérias que a a região vaginal. Então, o risco de você ter mais, ter contaminação, de você machucar e de você pegar, por exemplo, doença sexual muito transmissível, é muito maior com relação anal do que relação vaginal. Outra coisa muito importante, gente, pelo amor de Deus, camisinha no sexo anal vaginal. E se for ter penetração vaginal, troca, pelo amor de Deus, senão você leva a bactéria do ânus para a vagina. Boa, é isso aí. Vambora, tem uma perguntinha que chegou aqui, só que a pessoa não quer se identificar. Então, o Bonfim só vai ler para a doutora. Eu gosto muito de sexo selvagem. Isso é normal? Eu não sei o teor do selvagem, né? Mas... Depende. Olha só, eu recebo muita pergunta assim, de tipo, doutora, eu gosto disso, eu gosto daquilo, é normal? Sou normal? Se está tudo bem, se seu parceiro ou parceira aceita e vocês estão se dando bem, ok. Se não tem ninguém se machucando, se não tem abuso, né? Sim. Moral ou de indefeso, não tem problema nenhum, desde que a pessoa esteja com suas faculdades mentais, ok. Mas, essa questão do sexo selvagem, da questão mais animalesca, do sexo e tal, isso é um comportamento que é muito aprendido, né? Porque vem dessa questão cultural dos filmes pornôs. Ah, doutora, quer dizer que você não gosta, que você não é a favor? Não, eu sou a favor do que a pessoa quiser. Eu não estou aqui para normatizar como que vocês têm que transar. Sim. Meu objetivo não é esse, mas eu estou aqui para falar que, olha, se você gosta, conversa com o seu parceiro, olha, assim, eu gosto, fala o que você gosta. se tudo bem você tomar uns tapas, mas depois receber um carinho, ok. Você gostando da pessoa, está tudo certo. O que não pode você se obrigar a fazer uma coisa só para agradar a outra pessoa e depois você ficar assim, ai, meu Deus, você ficar insegura porque não sei se o outro gostou, se o outro não gostou. Você não está vivendo aquele prazer, você não está se permitindo, você está só empurrando sua barriga, seu relacionamento. Sim. E o famoso se permitir também é aquela coisa consensual do casal buscar diversão. Existem casais que gostam de produtos de sex shop, que tem todas aquelas velas, enfim, pode usar chantilly, a famosa bala house preta, a galera sabe bem do que eu estou falando. Bem, enfim, não faça, me contaram. Sucesso, sucesso. Isso tudo dentro do casal, se é conversado, é permitido, né? Exatamente. Beleza. E a galera usa muito hoje os famosos brinquedinhos, isso é muito normal. As pessoas perguntam muito isso para a senhora, de brinquedinhos, aí entram vibradores, consola, essa coisa toda que a gente vê lá do filme de pernas proada Ingrid Guimarães. Isso tudo hoje está muito normal. A galera está conseguindo enxergar com outros olhos. Olha, sempre tem gente que procura, eu gosto de orientar o casal, tanto a usar quanto a associar assim na relação, né? E aí, eu não vejo tanto no consultório a pessoa assim, ah, doutora, eu quero uma indicação, eu gosto de orientar. Sim. Eu gosto de orientar por quê? Porque isso vai ajudar o casal a dar uma mudada, uma apimentada. Sim. Mas a gente também tem que lembrar que a gente não pode ficar acostumando só com esse tipo de estímulo. Então, é legal, por exemplo, você usar o vibrador vibrando e sem vibrar para poder você sentir texturas, toques, formas diferentes. Você ter uma, ah, doutora, eu não consigo com o marido dessa forma. Tenta, tenta com uma prótese, né? Se coloca na posição ali e tenta. E tenta vibrando e sem vibrar. Por quê? Porque o tinto do marido não vai vibrar, gente. Infelizmente, não baixaram o aplicativo ainda, né? Para fazer essa mudança, como é que fala? Esse... Esse upgrade. Esse upgrade. Então, infelizmente, não vibra, né? E aí, a gente também tem que aprender a conseguir sem. Tem que usar suas mãos. Por quê? Porque é a forma que você está ali na hora do sexo, que está mais acessível. Às vezes, você está num local que você não tem um vibrador acessível na sua bolsa. Agora, se você quiser andar com uma bolsa também, usar, está tudo certo. Gosto de orientar, usar bullet, que é mais discretinho para quem tem vergonha. Tem os penetradores, que tem a parte que vai dentro e a parte que vai de fora, que são os rabbits, que são os mais famosos. Já tem vibrador para casal, tem vibrador para homem. Então, assim, esse mercado está cada vez mais amplo, cada vez mais democrático, né? E é uma coisa que tem que ser, que tem que vir dos dois, tem que vir para somar. Bacana. Perguntinha do Bonfim. Doutora. O povo está assim, infelizmente mesmo. Infelizmente mesmo, Profim. Vamos lá, pergunta do Bonfim. Existem pessoas... Já era para inventar um aplicativo que fazia isso, né, gente? Existem pessoas que não gostam de sexo, que elas conseguem ficar um ano, dois anos sem sexo? Existe, tá? Nossa, essa pessoa com certeza não sou eu. Então, sexual, existem sim, existem as pessoas que a gente chama do que é do espectro assexual, né? Sim. São pessoas que elas não sofrem com isso. Elas até gostam de ter um relacionamento, elas podem até ter um envolvimento amoroso, mas não chega a ter um envolvimento sexual. Isso é considerado uma orientação sexual, né? E é engraçado como as pessoas, elas julgam muito eles, né? e tá tudo bem, eles não estão sofrendo, eles não fazem questão. Não é nenhum distúrbio, não é nenhum distúrbio. Agora, o que que acontece? O ideal seria que eles se relacionem com uma pessoa que também tem essa orientação. Por quê? Porque ele vai dar problema. Um quer, o outro não faz questão. Exatamente, faz problema. Agora, doutora, será que eu sou assexual? Porque tá difícil a situação de ficar. tem dois anos que o negócio não ama. Pode ser que sim, mas geralmente não. Geralmente é o quê? Você tá cansada, estressada, com um relacionamento todo cagado, com um monte de coisa na sua cabeça e com um monte de crença que você aprendeu desde a sua infância que não pode, que não deve, que não sei o que lá, você não colocou o sexo como prioridade, mas você sente falta. Quando você faz de vez em quando, você quer. Você se sente cobrada porque todo mundo faz e você não gosta. você se sente um ET porque você é diferente dos outros. Aí, quer dizer que você tem uma sexualidade, só que você tá se bloqueando de alguma forma, você tá com alguma alteração, você precisa libertar esse tabu da sua cabeça e aí a gente precisa trabalhar isso em terapia, tem curso pra isso e aí... E ser feliz. E eu te pergunto, o outro lado, existem pessoas viciadas em sexo que se deixar é todo dia, toda hora? Existe também. e não necessariamente isso é anormal. Beleza. Doutora Lorena Baldotto, sexóloga, dóinha aqui botando boa noite, graça botando boa noite, maravilha. A senhora, repete pra gente, está toda semana com o seu programa na nossa TV Carioca. Fala pra gente que a gente quer acompanhar. Estou toda semana, segundas e terças-feiras, na TV Carioca, todo domingo, no jornal A Tribuna, da rede Tribuna SBT, aqui do Espírito Santo, no Instagram, quase todos os dias. Oh, maravilha! Tirando a dúvida da galera. Fazendo live de vez em quando, respondendo perguntas polêmicas com respostas sinceras. É isso aí. Essa é a nossa doutora. Essa é a nossa doutora Lorena Baldotto. E vamos lá, nós estamos no mês do orgulho LGBTQIA+. A senhora é muito procurada pelos casais gays, pelas lésbicas, também, pra tirar essas dúvidas. Essa galera também tem alguns questionamentos, ficam na dúvida também? Todo mundo tem questão, todo mundo tem tabu, todo mundo tem dúvida. independente. Eu atendo mais lésbica do que gay porque eu sou ginecologista, né? Mas eu já atendi gay em terapia, já atendi trans em terapia. Então, assim, não faço distinção em quem que tá chegando. E os tabus, gente, é engraçado que são quase os mesmos. Não faz muita diferença porque, querendo ou não, a gente teve a mesma criação. Pra galera que vai entrar em desespero hoje, vai baixar o aplicativo, pra poder se agarrar. Aqui no Rio de Janeiro, tá um friozinho, pra carioca já tá nevando, né? Então, isso vai bater uma carência na galera. Vai tá todo mundo desesperado pra passar o sábado dos namorados. Fala pra gente, é pra baixar o aplicativo, é pra sair catando alguém? O que a nossa doutora pode fazer pra salvar os solteiros nesse final de semana? Olha, eu queria ver aí frio, tá? Que eu só passei calor nesse lugar. Vou te falar misericórdia. Então, gente, hoje até me perguntaram isso, falaram assim, doutora, ainda dá tempo de rezar pra Santo Antônio? Santo Antônio, gente, é domingo, dá tempo de rezar por santo, de arrumar namorado? Talvez não. Mas o que eu acho, tá bom, sim. Eu acho que você não precisa aceitar qualquer coisa, né? Só pra não ficar carente, só pra não ficar sozinha. Não se cobre isso. Agora, se você conhecer alguém legal, alguém bacana, tiver afim, tudo certo, sem julgamento. Se você não for ficar se julgando depois, se questionando depois, aproveita, vai, sai, conhece, dança, faz uma dança sensual, usa vela, usa vibrador, faz uma coisa diferente, ótimo. Ah, tô desesperada, não tenho ninguém e tal. Gente, não aceita você bosta, não, não aceita ninguém galha, não. Porque é muito pior. Agora, uma curiosidade. A senhora que é sexóloga, a gente, sexóloga, é ginecologista, tá, gente? Aham. Tá numa balada, ou você tá lá no aplicativo, uma curiosidade do Bom Fim. Quando você fala, eu sou sexóloga, os homens ficam mais atiçados ou eles ficam até com medo. Isso, isso afasta ou aproxima? Olha, eu, isso não, eu não acho que isso me atrapalhe, tá? Sim. Até porque sempre quando a pessoa vem, vem com gracinha pro meu lado, eu brinco, eu falo assim, olha, esse assunto, eu só falo com quem merece e com quem paga a consulta. Olha, arrasou. Mas, eu falo isso na, 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 na questão de brincadeira, mas assim, é, eu nunca tive problema em relação a isso, porque, é o, o que eu tento trazer, tanto no Instagram, quanto na, na, na minha consulta, quanto na minha comunicação, não é um sexo vulgarizado que a gente vê por aí, né? Eu trabalho muito mais com, com relacionamento, com, 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 com o casal, com como eu vou fazer essa dinâmica funcionar, é uma coisa muito mais psicológica do que sexual e tal, dicas de relacionamento, dicas de fazer o cangurro pernito de cabeça pra baixo, você aprende na internet, gente, você assiste o filme pornô e vê. Agora, lidar com o meu sentimento, entender o outro, conviver no meu relacionamento, o buraco é mais embaixo. Fazer o negócio funcionar, o negócio durar, o buraco é mais embaixo. Manter o meu desejo por mais tempo, conseguir ter orgasmo, conseguir me libertar daquelas travas, a questão é mais profunda do que as pessoas imaginam. Essa é a nossa. Doutora Lorena Baldotto, pergunte, a gente tá chegando pertinho do final da live, mas eu tenho que fazer essa pergunta. Depois de 20 anos de casado, 30 anos de casado, 40 anos de casado, a função sexual diminui, acredito eu, que não é a mesma coisa quando era adolescente, mas ainda assim, sente tesão no outro depois de tanto tempo? Isso é um questionamento que cai muito dentro do seu consultório? Deixa eu te falar, isso é uma coisa que é uma das coisas que eu mais trabalho no consultório. E eu vejo de tudo, tá? Uma coisa que eu falo, Montenho, e quem estiver aqui, fica, porque essa dica, assim, vale a live, tá? Sim. A gente aprende uma coisa muito errada. Ó, inclusive, manda esse aviãozinho aqui para as suas amigas que estão precisando de ouvir o que eu vou falar. Isso aí. A gente aprende uma coisa muito errada em relação a relacionamento, né? A gente aprende que casamento é game over, né? que casamento tem que ser ruim, que é aquela coisa ruim de controle, de não sei o que lá. E a gente aprende que o problema é rotina. A culpa é da rotina, porque, né? Como é que eu vou ficar anos com a mesma pessoa, né? É normal. Normal. Ó, fui ali, fui ali e já volto, né? A gente normatiza isso. Só que a rotina não é aquilo que a gente faz todo dia. a rotina é aquilo que aos pouquinhos a gente vai deixando de fazer. O relacionamento da gente é uma plantinha, gente. A gente tem que regar, a gente tem que cuidar. Não, ela morre. E não adianta um só. Se um só é nada, o outro cansa. Você cansa sozinho. E aí vai tendo afastamento, vai tendo desgaste. Geralmente, o relacionamento desgastado é um lutando e o outro lá. tudo bem bom, achando que não vai mudar. Até que o que está lutando cansa. E liga o ponto. Então, a gente precisa trabalhar isso. E essa responsabilidade é dos dois. É verdade. E isso vale muito para esse final de semana, para você aí que está refletindo, pensando, né? É bem interessante. Olha, olha isso aqui no final. Eu já estou casada há 20 anos, mas minha esposa só dorme pelada. aí eu não me canso dela. Olha só. Opa! Opa! Isso aí é demais, demais, demais. Gente, eu estou hoje com a nossa doutora Lorena Baldotto. Se você chegou atrasado, pegou a live já no finalzinho, eu tenho um presentaço para você. Essa live vai estar amanhã editada, tudo bonitinho, de presente para você na TV Carioca, às 9 da noite. a live do Bonfim, amanhã, dia dos namorados, às 9 da noite. Ah, Bonfim, mas amanhã, dia dos namorados, às 9 da noite, eu vou estar ocupado e você sabe muito bem o que eu vou estar fazendo. Então, você vai assistir no domingo, na reprise. Domingo, 9 horas da noite, na reprise, você vai ter lá de novo, na TV Carioca, www.tvcarioca.net. Você pode baixar o aplicativo, você pode assistir na sua TV mesmo. Também procura na sua operadora de TV. Lá você tem o programa Live do Bonfim, que esse final de semana é com a nossa doutora Lorena Baldotto, mas também tem doutora Lorena Baldotto, segunda e terça. É isso mesmo? Isso aí. Fala pra gente, o horário, porque a galera quer assistir o programa na TV Carioca e também quer seguir tudo, porque a gente quer mais dicas, hein? É na parte da manhã, às 9h20 da manhã. 9h20 da manhã. Segunda e terça, 9h20 da manhã, a doutora Lorena Baldotto lá respondendo tudo. Venha participar e seguir aqui no arroba dela no Instagram, porque é ótimo, fica por dentro, é consulta gratuita. Ela dá vários cursos também, você vai lá, pode perguntar, pode ver valores, isso tudo, pra poder você apimentar ainda mais a sua relação, deixar aquele up e também indicar pra amigos, amigas. É legal também, apresentar, viu? Doutora, eu quero te agradecer muito, foi muito bom bater papo com a senhora nessa sexta-feira, tirar dúvida, dúvida da galera, muito obrigado, é uma simpatia, uma profissional exemplar, muito bacana, fiquei muito feliz, muito honrado, obrigado pessoal da TV Carioca por essa ponte maravilhosa, apresentar isso aí para os blogs. Querido, obrigada pelo convite, nesse ano estamos aí e estamos juntos aí na TV Carioca, sempre que precisarem para tirar essas dúvidas e esses tabus da cabeça dessa galera, tá bom? É verdade, é verdade, pra você que está aí me assistindo, um bom fim de semana, amanhã, e no domingo, às nove da noite, a live do confio com a nossa doutora Lorena, lá você vai tirar dúvida, lá você vai bater papo, e indica para a galera, viu? Um beijo gente, fiquem com Deus, beijo doutora, uma boa noite. Beijo, boa noite.